Olá pessoal, olá todo mundo aí do universo aí, sem brincadeira, já é tipo umas 10 mil pessoas que eu mando um print, que eu se inscrevo no canal, que eu curto, tá ligado? E essas pessoas não vão lá e retribuem essa parada de dar print aí, de seguir e dar print. Será que só eu sou o único que acontece isso? Então vai tomar no meio dos olhos, dos olhos da mente do super... Pelo amor de Deus, só comigo tá acontecendo essa merda? É? É? Só comigo tá acontecendo, é? Que custa, que custa seguir, que custa seguir, que custa seguir, que custa seguir, eu não consegui, que eu chego aí, porra! Segue e não se inscreve aí!